Esse é um novo Minecraft, mas é no navegador É sério Ele é igualzinho o Minecraft Java, mas só que é no navegador Onde qualquer pessoa pode jogar E uma surpresa também tá na descrição aí, só você acessar lá Certo, estamos entrando aqui, vamos lá Esse daqui é o Minecraft no navegador, mano Eu tenho certeza que vocês nunca viram isso E olha, não é aquelas cópias mal feitas que vocês pensam que vocês já viram É sério, vou mostrar aqui pra vocês Nosso link vai ser o Dr. Bolacha Dois, claro né Deixa eu escolher essa esquinha aqui A gente vai de Herobrine, beleza E estamos aqui no Minecraft de navegador Na versão 1.8.8 Fechou? Ó, esse é o sonzinho E olha, pra provar pra vocês que esse negócio é bom Eu vou criar um mundo aqui no single player Mostrar aqui pra vocês como se fosse realmente jogar o mundo survival, beleza? Mano, é igualzinho o Minecraft E ó, eu estou no meu navegador O que é isso? Calma aí Eu estou em um navegador aqui Eu não estou Eu não estou em nada assim diferente Não tô no Minecraft É realmente isso daqui que tá acontecendo Que eu tô mostrando pra vocês Beleza, ó Tá bom, isso daqui não é tão bom quanto o PC Deixa eu ver se eu consigo dar uma... Um F11 aqui pra maximizar a tela Ok Deixa eu apertar aqui Apertei Cara, dá pra gente colocar textura, talvez Vamos tentar abrir isso daqui Vamos ver se vai dar certo Ó, nem ferrando Vamos lá Pega Pega o Minecraft com 1.8.8 com textura Caramba, mano Por essa aqui você não esperava, né? Tenho certeza Nossa, mano Aí sim, ó Meu Minecraft com texturinha aqui agora Tá perfeito E tem uma coisa que é melhor ainda do que isso Nós conseguimos pegar e jogar multiplayer nisso daqui, ó Vou mostrar pra vocês Tem aqui, ó Mano, infelizmente não deu pra gente entrar no Hylix Que eu já tinha testado antes Mas temos esse servidor aqui Que vai permitir que a gente pegue E consiga jogar um multiplayer contra a rapaziadinha Vamos pegar e vamos registrar aqui, ó Barra, registra Beleza? Olha, pelo que eu sei, gente Beleza? Então, a gente vai estar jogando contra gringos Não estaríamos jogando contra brasileiros Acho que o pessoal ainda não chegou a conhecer esse servidor Mas logo mais vão conhecer Mano, eu só digo uma coisa pra vocês Esse vídeo aqui merece no mínimo uns 5 mil likes, mano Tô ensinando pra vocês aqui como é que joga o Minecraft no navegador, mano Qualquer pessoa pode pegar e pode jogar isso daqui É inacreditável Beleza, vamos pegar aqui e vamos tentar jogar alguma coisa Vamos jogar um Bad Wars aqui, vamos lá Beleza? Vamos começar a partir daqui A gente contra os meus manos aqui Que isso, mano? Tô jogando aqui um 3x3? O que tá acontecendo? Mano, fala pra vocês Pra mim tá lagado Não sei se no vídeo pra vocês tá lagado Mas pra mim tá muito lagado isso aqui Tá bom, beleza? A gente compra aqui as nossas lãs E vamos aqui agora para a ilha do lado Tá, acho que a gente precisa ir para o meio É, realmente é meio Será que eu consigo fazer a ponte aqui? Tá, vamos tentar jogar um outro modo aqui Nossa, mano, que loucura Vamos tentar um solo Mano, eu sou muito lagado nesse servidor Que loucura Nossa, eu nunca vi esse mapa na minha vida, mano Que mapa inovador Achei super interessante Beleza, não tem aquele fight que vai ficar ali pra sempre Aerobrine aqui com as mãozinhas levantadas Daí vamos indo Mano, eu vou normal Porque eu tô... Não! Ah, olha Eu tento fazer Ninja Bridge E meu negócio aqui não dá, véi Eu morro e volto pro lobby Que Bad Wars é esse? Vamos testar aqui os modos agora de game de duelos Temos algumas opções aqui no cardápio Tá, vamos pegar aqui Vamos testar os modos de 1v1 Temos aqui Bad Wars Fight Temos aqui Party Ball Fight Temos no debuff Temos The Bridge Battle Rush Aqui ó, tem esse modo aqui Eu posso jogar contra aquele cara ali Nossa, e ainda tem o... Optifine aqui O zoomzinho Tá ligado? Ah, vamos lutar contra o nosso mano ali Que é o Clarence, o Timista Não Eu ganhei a partida Sem fazer nada Ok Tô entendendo Eu tô surpreso com isso tudo Por isso eu tô meio quieto Eu tô... Uau! O Minecraft onde você pode jogar no navegador Não é todo dia que você vê isso Opa, achou a partida E temos ali O Eminone... Mano, eu vou ter que parar de fazer drag click Eu tenho que parar de fazer drag click Ah, é normal Então tá todo mundo voltando no bloco Como é que joga? Como é que joga esse Minecraft aqui? Você não consegue... Você consegue colocar o bloco Como é que eu vou pra ele do meu inimigo? O cara caiu no... No Void, venido Tá, eu já sei Eu tenho um plano Não Não deu certo o meu plano Aê! Eu consegui entrar na partida Agora eu vou conseguir jogar Tá, é pra cá Ah, aí complica, né? É impossível jogar isso aqui Tá muito lagado Mano Que loucura Eu Estou a 710 de ping Isso é loucura Mano, não tá dando pra jogar no servidor não Vou jogar o meu survival aqui mesmo Que acho que eu consigo jogar melhor, não? Mano, o jogo só não quer deixar eu jogar Tá bom Volta tudo depois Fly to the moon Mano, já é um novo dia Eu não estou com sono E agora eu consigo gravar Mano, agora não é possível O jogo tem que estar funcionando de boa Ele não pode estar travado Eu tenho intervalo de um dia Pra pegar no dia seguinte Pra não ter lag nenhum Vamos ver aqui como é que vai dar Vamos lá Barra alugar Bolacha Tá, ok Vamos voltar aqui As nossas tentativas De conseguir jogar No Minecraft navegador Mano, parece que eu não estou correndo Não, estou correndo sim, ó Ô caramba Deixa eu dar F11 aqui Porque se eu não der F11 O jogo vai sair Quando eu dar Aí, ó Aí, agora eu estou Você tem que dar 2W mesmo Pra correr Ok Beleza Vamos entrar aqui no No modo de Ah, de Bad Wars mesmo Vai Vamos ver se agora a gente consegue jogar Puxar uma partida solo Beleza Nossa, ainda está com o mesmo lag de ontem Vamos vendo aqui, ó Temos aqui A skin do notch A skin do Steve O que é isso? Tá bom Eu estou sem textura, né, mano? Não dá para jogar sem textura Temos que colocar nossa textura aqui, mano Pronto Agora sim, mano Agora já era Agora a gente está texturizado Bonito Cheiroso E vamos lá 3, 2, 1 Começou Tá, Bad Wars solo Acostumado Eu estou no meu habitat natural aqui Vamos ver se a gente consegue fazer ponte Não morrer e não voltar para o lobby Porque normalmente sempre aconteceu isso Quando a gente ia jogar Tá, o bloco não está sumindo Legal Na teoria, então a gente consegue fazer ponte Eu vou fazer desse jeitinho aqui Mais lentinho Porque eu não quero voltar para o lobby Se eu morrer Tá, acho que agora eu estou mais confiante Eu não vou fazer uma ninja bridge Eu não vou fazer uma ninja bridge Eu não vou fazer Deixa eu tentar jogar outro Tá Vamos jogar aqui um modo de Normal de 1v1 Tem um carinha aqui procurando uma parte de bridge Vamos tentar cair na fila dele Aí caímos na fila dele Beleza Agora a gente vai conseguir jogar contra ele Agora vai dar certo Não é possível Ó, agora a gente vai conseguir jogar bem Agora eu vou conseguir mostrar meu potencial Ó, dá para fazer ninja bridge aqui Dá para pegar e jogar agora Nossa, mas está lá meio lagadinho, hein Vamos lutar contra ele Não, vamos nada Vamos driblar ele Nossa, eu não consigo correr direito Tá, são 3 pontos aqui Eu ganhei? Caramba, eu ganhei do cara Só era 1 ponto Pensei que o joguinho ia puxar uns 5 pontinhos Tá ligado? Vamos ver aqui quem está jogando Ó, Bad Wars Fight tem esses outros carinha aqui jogando Vamos tentar jogar lá Ah não, esse cara, velho Não é possível, mano Ele vai morrer sozinho Eu não vou... Ó, ele vai morrer sozinho Tenho certeza Vai morrer sozinho Não tem como Esse jogo sempre volta o bloco Não é possível que agora deu certo Tá, agora ele vai morrer É assim que esse jogo é Temos que fazer com calma a ponte aqui Para que não caímos Não cairmos Vamos indo aqui de boa Fazendo devagarzinho Não, eu tenho que parar de... Não, não, não E por que que ele consegue fazer e eu não? Não quero perder pra esse cara Ele caiu, beleza Ai, eu só tenho que subir rápido Para de bugar no bloco Não! Não! Qual que é o sentido? O cara mandou um GG no chat Bom jogo, mano Bom jogo Bom jogo Bom jogo Cara, não muda o fato Desse servidor ser extremamente lagado É bizarro O quão lagado isso é Opa! Funcionou Não consigo jogar Vamos 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 Ai Não vamos mais Não Me mate Qual foi a TNT Vamos Vamos Deixa eu explodir tudo aqui Caramba, esse cara vai ser uma luta Ah, tá bom Não me importo Vamos indo Eu já tô feliz que eu consegui fazer um Fireball Jump Já, mano Tá escondido aqui em algum lugar Eu acho Não Ai Eu usei uma Fireball sem querer Ih, voltou O quê? Cara, o jogo que eu tô falando aqui na direita É que eu tô com 147 de pin 450 524 O outro cara tá com 324 E eu ganhei o jogo GG, mano Finalmente encontrei um modo que eu possa jogar Vamos Tamo Tamo indo lá Sem parar, mano Ai Mano, depois de muitas tentativas Depois de tantas e tantas tentativas Sentindo a entrar nisso aqui Já não sei nem mais o que dizer Jogar PVP nesse daqui é quase impossível Ó, tem um carinha aqui procurando Ah, não tem não Cara, o único modo que eu consigo jogar é o Fireball Fight É o único O único Vamos tentar jogar mais uma só Beleza, vai Vamos ver se agora funciona direito Ih, voltou a dar errado tudo, mano É, mano Pra mim esse jogo aqui não quer funcionar Vamos tentar de novo Tá, voltou Legal Não Mano, eu tô com um K de ping Eu tô com um K de ping Isso nunca aconteceu na minha vida Eu tô pegando um 1000 de ping E o cara tem 64 Como é que eu jogo com esse cara? Alguém fala É assim que as pessoas no Helix se sentem quando eu jogo contra eu Como pode ser que ela tá com... Cara bom GG Eu nunca pensei que eu ia sofrer tanto pra jogar um jogo Uau Eu acho que eu ia sofrer tanto para jogar um jogo